Estou-te a filmar. Estás a fazer? Estás a cozer? Já, já as calças. Entra! Estás na costura? Estás na costura? Olha, tem ali um carrinho para a gente ir dar mais uma volta. Queres ir dar uma volta? Quero. Queres? Quero. Olha, sabes que carro é? Onde é que está aqui a luz? Onde é que está? Era para acender aqui a luz. Vais aparecer na internet outra vez. Eu não quero saber. É um Punt GT Turbo. Vamos embora. Turbo! Vamos andar. Vamos virar a voz a dar uma rasada no fim? Vamos. Bem disposta. Vamos lá. Sem boi não combina, sem boi não? Agora vai ser boi. Vai, está pintadinho, está pintadinho. Vai ser boi. De inverno é que era com o banheiro. Agora vamos assim toda a fresquinha. Então vá. Arruma aí a costura. Arruma aí a costura. Está arrumando. Está, então vamos dar uma voltinha no Punt GT. Está. Vamos virar. Consegues abrir? Sim. Abra lá então. Dá cá as muletas. Tu já não precisas de muletas mas em birras em andar com isto. Não, o médico disse-me para, como é que disse a eles, de vez em quando dá uma aguinada na perna. Estás aí mais rija que gajas de 20 anos, pá. Deixa-te coisas. Eu sei o que ele diz. Olha, põe lá o cinto que tu esqueces de pôr o cinto. Olha, o que é que achas desta minha carcaça velha? Força. Ainda não comecei a andar, já estás a dizer força. Até dá o que tu dizias ao teu avô. Passa aquele raspo, avô. Vai lá, vai lá. Avô, passa aquele raspo. Mas o avô também conduzia-me à lente de um caracol, vou-te contar. Nunca gostou de... Gostou de sempre te cumprir as regras. Olha, tu já andaste comigo em quantos carros? Andaste comigo no meu Onda. Dois. No meu Onda, que era aqui a sentada no Penico. Sim. E o novo. Que eu estarei ali. E depois andámos naquele novo. Pois sim. No azul. No azul. Foi. Agora, este carro, a malta já está-te a ver. Eu tenho que um dia te mostrar os teus vídeos. Tu ainda não viste os teus vídeos. Nada. Nada. Um dia vou trazer os vídeos para a vazenzinha ver. E tu és um sucesso. A malta gosta de ti à brava. Ah, tu? Só te é que gostar. É velha... É velha vazerrija. 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 Eu digo-te já. E a malta farta-se de reparar nisso. É velha vazerrija. Os novos têm mais medo que tu. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Ai, dai. Fiz a tchim, viste? Está constipado este. Este está constipado. Ah, então, eu levo ao médico dar-lhe um comprimidinho. Que é para ir para o sábado do outro, que é o comédico. Olha, este foi um carro que eu comprei. Velhinho. Este carro já é velho. E tens andado a arranjá-lo. E tens andado a arranjá-lo. Fiz 30 por uma linha e transformei um carro velho e cansado. Num novo. Num novo rápido. Ah, velho. Eita. Encosta-te ao banco ou não? Hã? Encosta-te ao banco. O banco está encostado. Estou a dizer tu. Tu. Ele encosta-te ao banco. Faz-te uma força. Estou. Assim encostada direitinho. A cabeluna diz até que é preciso. É melhor que ir ao médico para uma massagem. Olha, vamos dar um atinho a isto. Tch. 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 Ainda as mulheres pensam que estamos a meter com ela. Tch. 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 Não, eu ontem fui ao médico. Ele, como ele sabe, que eu caí na escada. Hoje? Davas capinha? E me dá aquela guinada na perna. Deixe-me andar com a canadena. Para evitar... Só no caso? Na rua. Porque eu disse, doutor, é em casa ando bem com elas. Mas de vez em quando dá uma guinada na perna e vou ao chão. Está a fraqueza. Tch. 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 Não deixam a gente experimentar a máquina. Tch. 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 Tem que arranjar um pirilhem. Pois o pirilhem, zumba, 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 zumba. Eles deixam passar. Eles te trazem ovos debaixo dos braços. É, vão aqui. Olha, tens que ir para a gimnásia comigo para fortaleceres aí a perna. Tomas umas bombocas das minhas assim para ficares com cá, pá. Ele disse-me para não ser operado ainda este. Este ainda está a escapatório. Para evitar de ser operado. Olha, sabes uma coisa que este carro também tem? Faz massacres. Não, é aquele botão que faz. O primeiro que tu andaste também tinha. Tinha. Estou a dizer, até assim posso dar um peitinho e ninguém nota. Pois não. Gostas mais assim, com barulho? Ou com barulho ou sem barulho, o que é preciso é andar. Assim dá a impressão que vai com mais força. assim dá mais um bocadinho. Vamos ver, deixa-me fechar para a gente poder conversar. A voz já está silenciosa outra vez. Ou seja, a gente tem aqui o modo corrida e o modo passear com a voz. Só com a voz. Só com a voz. E agora como é que a gente resolve isto? Até gosto é de zumba. Gosto é de zumba. Já que não posso zumbar, zumba-se assim. Olha, mas o que é que estás a achar desta bomba? Anda bem ou não? Anda sim senhora. Anda? Anda. Melhor com o colio do avô não? Ah, com o colio do avô não andava porque também não puxavam para ele. Também era fraquito ao avô. Mas também não deixavam, também não lhe davam espaço para ele poder andar. Se não cuidar de com ele. Tanto que não tinham cuidado porque deram o cabo dele. Aquela era muita força, tinha muita força aquela máquina. Olha, agora estamos aqui numa autoestrada da Alemanha que não tem limite de velocidade. Olha para isto. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Maravilha ainda. Maravilha ainda à vô Zezinha. Vocês têm mais medo que à vô Zezinha. À vô Zezinha está a se... É, acontece completamente tão lixo. É rija. É rija. Vamos para aqui. Vamos andando. Vamos andando. Vamos andando. Hã? Que tal? Está aprovado? Até chega... A gente chega ao destino, mas parece. Está aprovado ou não? Está aprovadíssimo. Olha, o que é que tens a dizer a esses meninos que têm medo de andar comigo e que borram-se todos? São os coquinhas. São os meninos da mamãe. É. São mesmo meninos da mamãe. São mesmo viaguinhas. Ponham os olhos na vô Zezinha. Sim. São os... São os borrados. Ah! Vai devagar. Vai devagar. Vai mas é com força. Não há nada. Não. Isto, o limite de velocidade é um absurdo. Não é? A gente vai andar a 120. É a 120 desde a altura dos calhanbecos? Não é? Não. A 200 é que anda bem. Claro. Olha que chegamos a dar mais, parece. Claro. Isto é que está atraso na gente. Hahahaha. Ai há uma é uma baila. É melhor que é uma baila. Isto é que está atraso. Claro. Que anda devagar é que daí é que causa os acidentes. E depois há, sinais em todo o lado. Hahahaha. A malta que anda devagar é que causa o... Que a gente vai andar bem. Por vezes até, andam, arrancam e depois dão o sinal para um lado e vão para o outro. Assusta estas. Não, foi só para fazer o tch para meter com elas. Nem é fazer curvas à vozazinha tem medo. Ah, o medo de qualquer bolsa. Bem malta, acho que vocês gostaram da vozazinha, já deu para matar umas soldados. Ah pois, de vez em quando. De vez em quando a vozazinha aparece aqui no Youtube para eles verem como é que é. O que é que é feito aquele sangue antigo, sangue antigo, malta da guerra. Esta malta agora são os pieguinhas. É só meninos de couro, não é? É. É só meninos de couro e meninas de miniceia. Sabem fazer má nada. Ah pois não. Não sabem fazer má nada. São os conaninhas. São os conaninhas com medo tudo. Ai ai. Bem, está feito, vamos despedir aí da malta. O que é que tens a dar a eles? Adeus, obrigado e beijinhos e não gastem muito. Adeus beijinhos e volto outra vez. Volte sempre. Sempre. Vá malta. Grande abraço. Espero que tenham gostado da vozazinha. Já sabem. Quando quiserem. Quando quiserem. Convidem-na que ela venha. Que ela venha. Temos que arranjar mais bombas para a vozazinha andar. Subscrevam, partilhem e deixem aí um like a vozazinha. Vozazinha. Um like a vozazinha. Vai. 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 Tchau. Vai. Força.